Esse é o Familião! Vai! Vai! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Vai da merda! Vai! Volta bem, certo? Didier Reduza! Solta aquele brobo pra nós! Geralta, a mão pra cima! Lá em cima, lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! E aí, camarote! Vamos grilhão com vocês também, tio! Levantar a mão, certo? A batalha depende de todo mundo! Joga a mão cor alto pra gerar energia! Que esses caras ficam em choque na hora de rir, mano Sobe o beat, sobe o beat, sobe o beat Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasce, não nasce Quem não nasce, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, oh, oh Vai declarar, descarar, descarar Oh, 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 oh 3, 2, 1 Viva! Gosto de ser desafiado Não vejo desafio na frente Pois, sei que quando eu abro a boca Eu demonstro que eu sei ser mais inteligente Meu mano, por isso eu quero que mande Fistalinoida e a torta E se você ganhou do basco Eu sou uma geladeira É inox pra sempre que tem duas portas e solta Gelo dentro de um copo Igual aquele que é o que você toma Se você não entendeu, você veio pensando que ia ganhar uma batalha Só ganhou dois e uma toma Boa noite geladeira Boa noite geladeira, tenho rimas para você E por esse motivo, meu mano Eu vou rimando e agora que você vai perder Ai, eu sou inteligente Esse cara é ruim pra caralho O mal do sábio é ele dizer que é sábio Mostra a não ser sábio quando ele toma um burro Porque o que mais aprende é chamado de burro Falou sobre o basco da batalha na pista Você passou de fase chamando outro preto de vitimista Então vai lá, pega no colo e leva pra casa pra criar Pois eu vim só pra bater em você É desafio, eu vim pra trocar Mas tem que falar do que tá aqui Se você não tem, não é inteligente Ele faz gesticulação por quê? Porque não trouxe rimas e balas no pente Eu quero que você se foda na minha frente Agora eu fiz, mano A gesticulação que é diferente Apanha Eu não entendi o ataque Não pode citar os outros Mas quem que falou do basque? Eu, inclusive, negro pode deixar aqui Agora eu vou te vingar Esse mano na minha frente não vai conseguir me ultrapassar É diferente, meu mano Cê não entende O curitista assalha e te metralha Cê achou que era oponente Mas cê bateu de frente com uma muralha Mas o cara é de outro time Cê tá defendendo ele Por isso agora, pai Você já se ajoelhe Quer passar de mim? Que coisa louca Fiz o difícil Passar com a bola do cara na boca Mas não tem sentido, mano Espera que o beat bate Como eu bato agora Porque eu tô insano Cê acha que é foda, mano? Eu não tô limpando Nunca passo o pano Cê não tá entendendo? Agora o Messi foi bem exomório Quando eu rimo Eu sinto o inimigo Que tá na minha frente Enquanto eu sinto meus neurônios Passou do verso E não arrancou grito nenhum Só que vindo do guri Isso aí já é comum Se tá outras pessoas É crime Então pode crer Criança mimada É só ele que pode fazer Ó, ao invés de fazer uma rima boa Ele disse Por que que a minha foi ruim? Cê não tá entendendo Seu império é Diego Por isso a estrutura aqui ruim Cê não tá compreendendo, meu mano? Eu te falo que você é um bundão Minha rima não arrancou grito Pega o grito por cê Eu trouxe reflexão Ego não, pai Eu cresci como uma criança assustada E por isso hoje nessa batalha Não, mano, eu digo Eu sou pretão de quebrada Tenho orgulho Eu não tenho ego Eu comecei a fazer minha rima O que você como império de Ego É um castelo de auto-estima Eeeeeee DJ, eu com a mão pra cima pro segundo round Eiii Como que vamos na batalha da leste? Como que vamos na batalha da leste? Ei camarote Eiii Geral, 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 geral Ó, ó, mata esse cara na leste Ei Mata esse cara na leste Ei Mata esse cara na leste Ei, 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 ei Mata esse cara na leste Eiii Eiii 3, 2, 1, FIMA! FLECK LOW! QQ, QQ, ó, até tirei a strip FLECK LOW, FLECK JACK Você não manja do funk, mas quer manja de rap Eu manjo do funk que é na palminha da mão E por isso na batalha hoje eu mato esse vacilão Porque você não faz rédea Isso é zona leste dos VOLP E não tem espaço pra comédia Aí pai, você sabe que eu vou ganhar primeiro Porque tocou o funk e você não é maloqueiro Você não sabe o que eu sou Quem é você pra falar o que eu sou ou não Por isso agora, meu mano, quando eu rima da brota eu faço canção Claro que eu não sou o funk Você não entende, seu olho vai escorrer sódio Porque Claudinho e Buchecha é só love, só love E guri com você é só ódio Você luta com o fim inteiro, eu te mato E você sai daqui pra lá Pra entender, meu parceiro, que eu elevo o clima do jogo Quanto patamar Eu não quero saber o que você é ou não Seja mais inteligente Já que você manja do funk Por que você não manda besta que é consciente? Manda o fim, manda o fim Cê é vacilão Funk, Claudinho e Buchecha é o Felipe boladão Por isso pai, a gente salva de skunk Sabotagem boladão Isso é o rap, é o funk Muito maneiro, animou a plateia Foi um grande agito Mas isso apresentador é quem faz Por isso que eu falo, meu mano Que agora você fez esse agito O beat é de louco Da próxima vez, deixa que eu rir E você puxa o grito Realmente, ele faz e eu faço Sumo no palco, eu nunca paguei de cabaço Eu agitei a plateia Por isso tá no quase E se fizesse o mesmo Você passava de fase Isso, gritem pra esse irmão Você passava de fase Espera até a votação Que você vai ver quem tá Por isso agora você toma um pau Cai o maior inimigo do guri Não, não, o maior inimigo da semifinal Grita pra esse vacilão Ele já tava gritando Não precisa mandar não Aí guri, a rima aqui não é de escola E você tá pagando só de dono da bola Eu sou o dono da bola A bola caiu no vizinho Ele fez o que eu Passou aqui contigo E meteu uma faca Dois pomos acima do seu umbigo Se você não tá entendendo Por isso agora pra ti eu nem ligo Pode deitar, depois rolar Me dá a patinha Que eu te levo pra passear É meu beagle Sem manifestações coletivas Então vocês tem um voto, né? Vamos lá Daquele jeitão Jurados Jurados em 3, 2, 1 Guri para a próxima fase Barulho pro clima atrapa